Bom, a gente teve muitas palestras diferentes. A gente teve uma representante do Education USA, que é da embaixada. Ela falou um pouco sobre oportunidades de estudar até com bolsa lá nos Estados Unidos, nas faculdades mesmo. Também tivemos o Alex e a Kristen, que eles estão na UFA agora como assistentes de ensino no ISF, que é um programa nacional que tem lá na Universidade Federal de Berlândia. E eles falando um pouquinho sobre como é a vida nos Estados Unidos, como é a cultura de ir lá e viver numa faculdade americana. E aí eu falei um pouco sobre as provas, quais são os testes que a gente tem que fazer de proficiência, tanto do inglês quanto do espanhol, para poder ter esse tipo de oportunidade. E também a Maria Vitória falando um pouco sobre o intercâmbio do rôtary, que é um pouquinho diferente, que aí você pode ir para outras partes do mundo, porque as outras palestras foram mais focadas nos Estados Unidos. como o destino? Bem, isso depende da sua situação financeira, e da sua citação e da sua carreira acadêmica. Então, dependendo da sua situação financeira, se você precisar de mais assistência financeira, você precisa ter melhores citações, mais inglês avançado, melhores resultados no teste. Bem, a oportunidade acadêmica é um programa de aprendizado que é operado pela U.S.A. e ele paga os custos de aplicar para a escola, não uma aprendizagem para a escola, mas para aplicar. Então, ele paga para os testes, ele paga para aplicações, ele paga para o viajo para diferentes cidades, para tomar testes SAT ou TOEFL, e coisas assim. Isso é possível viver e trabalhar na U.S.A. como um voluntário? Essa é uma pergunta complicada. Há provavelmente alguns programas que permitem você trabalhar, mas a U.S.A. não tem que lidar com esse tipo de informação. E nós apenas ajudamos pessoas que querem estudar. Nós não ajudamos pessoas para o trabalho. Isso também depende do programa. O visa é o último passo no processo. O primeiro passo é a primeira coisa para aplicar, para receber uma scholarships se você precisar de financiamento. Depois que você é aceitado da escola, a escola vai enviar você a carta dizendo que você foi aceitada, e depois depois você pode aplicar para o visa. Você traz essa carta de aceitamento para o consulado, e isso ajuda você com o visa.